Aqui Dico, bichinho Dico, aqui ó, aqui Dico, aqui, olha o bicho, aqui que o papai vai soltar lá no mato, olha aqui ó, é papai vai soltar lá no mato, olha lá, olha o bicho, olha lá o bicho, olha o bicho lá dentro, deixa o pai mostrar aqui, peraí, pra levantar o balde aqui pra ver o bicho, olha lá Dico, o bicho, tá com medo? ó, olha lá, olha lá, olha lá Dico, o bicho, olha lá, olha lá, ó, ele ficou com medo, ó, esse bicho feio pai, é, mas não pode maltratar não, né, não pode maltratar o bichinho, né, nós vamos cuidar dele, não vamos? Você vai me ajudar? Leva ele pra soltar? Vamos levar ele pra soltar? Vamos? Então vem, desce, vamos descer, é, isso, desceu, vem, vem cá, vem, vamos levar ele pra soltar, vambora Vamos lá, papai, levar pra soltar o bicho, vai lá no mato pra soltar o bicho, vem, vem de peça, corre, vem, vem papai, vem Tchau, 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 tchau Obrigado.